Preste atenção nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, ó. Quer ver? Olha a confusão. Uma briga que aconteceu em Korekatu, aqui na região de Londrina. Sabe o motivo dessa agressão? Sabe por quê? Por quê de tudo isso? Acompanha comigo o trecho, ó. Olha como a mulher vai agredindo a outra. Meu Deus do céu, joga a outra no chão. 18 e 20. Sabe o motivo de tudo isso aí? A Ana Contato tá ao vivo comigo com mais informações, Ana. Seria por conta de um post nas redes sociais? Foi um vídeo que a vítima que tava apanhando ali fez e a outra não gostou? Tudo isso por conta de um vídeo das redes sociais? Boa noite pra você mais uma vez. Pois é, Buganza. Boa noite mais uma vez. Esse vídeo aí foi postado numa rede social. A outra mulher não gostou e deu essa confusão. Vamos explicar melhor. Uma dessas moças, a que foi agredida, postou um vídeo dizendo que ela não podia mais morrer de covid porque ela já tava morta. Por que ela tava morta? Depois de ficar sabendo que uma vizinha tava na frente da casa dela com um pedaço de pau pra bater nela porque achava que ela estava tendo um caso com o ex-marido da outra, dessa vizinha que tava na frente da casa. Deu pra entender, Buganza, a confusão aí? Uma postou o vídeo debochando da outra, falando, ah, não morro mais porque já tô morta. Minha mãe acabou de me falar aqui que tem uma vizinha ali na frente com um pedaço de pau querendo me bater achando que eu tô ficando com o marido dela. E aí a mulher realmente tava lá na frente da casa. E aí as duas acabaram discutindo. Foi uma pancadaria, uma selvageria. Essa mulher arrastou essa outra jovem ali pelo meio do asfalto. Inclusive, muita gente ficou assistindo ali. Vamos acompanhar esse vídeo, inclusive. Dá pra perceber a mulher ali sendo agredida no meio da rua, o cabelo dela sendo arrancado. E tudo isso por causa desse vídeo. Vamos assistir. Pode ir, vou dar pra mim tirar o vídeo. Meu Deus do céu. Que ponto que a gente chega, né? Duas mulheres se estapeando aí no chão, no meio da rua, por conta de um post na rede social e por conta de ciúminho de marido, né?